Música Oi gente O livro né O Valentim tá brincando se esconder Cadê o Valentim? Aqui Deixa o Vitória ali O livro da Tartaruga Onde você tá indo Valentim? Cadê o Valentim? Esse é do PT né Vem Vitória Mãe Cadê o Valentim? Cadê o Valentim Vitor? Aqui Esconde Cadê o Valentim? Vai Ah o caminhão Ah o caminhão Vem 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 Esse aqui é de contar Sabia? Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mãe 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 Oi O que é isso aí? Abacaxi Abacaxi Melancia 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 Uva Abacaxi Cadê a uva? Aqui Não Não Essa aí é a melancia Cadê a uva? Aqui Isso mesmo Cadê a banana? Aqui A banana Muito bem Valentim Outro Abacaxi Olha o Tafo e Tafo Aqui Vamos lá Cadê o Tafo? Ê Mamãe Mamãe Oi Mamãe Oi Mamãe Vamos ver as cores Amarelo Azul Branco Vermelho Verde Você já acabou o mitáquica? Vem cá Esse 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 é o verde Titio 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 Esse é o livro, né? Aham Tia Maria arrumou hoje, né? Usa o livro Vamos guardar O livro O livro da fazendinha, né? Olha o Piu Piu Olha o Piu Piu E o que é isso aqui? O porco? Não O avião O avião E esse aqui o que é? O que? Esse aqui é o porco Como é que o porco faz? É a árvore Vamos virar aqui E essa aqui o que é? É a ovelha Como é que a ovelha faz? Não Faz E o boi E o boi? Como é que o boi faz? Cortar 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 O que é isso? Cortar 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 Ai, de tirar leite, né? Tirar leite do pacote Olha o boi Esse é o outro Piu Piu Outro Piu Outro Piu Outro Piu Outro Pai Outro Pé Ovelha O Mãe Vem, Vitório Vem Vem Olha o Piu Outro Piu Outro Piu É a grama O que? Vão tirar o tênis? Vamos? Tira o seu tênis Tira você Vai lhe guardar o tênis, então Vem Vem Deixa Ele Você está usando Você está vendo a fazendinha Você fez cocô Não, cara Quer tirar o tênis? Valentim, o que é isso? Olha, você está vendo a fazendinha Ei, não me liga Senta aqui A gente está vendo a fazendinha Não, não me liga Não, não me liga Não, não me liga Não, não me liga Vem cá Deixa 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 Olha Aqui A gente está Ai, eu achei outro aqui É bem legal Olha Olha aqui Dá aqui Ah, o Vitória gosta Calma, Vitória Calma Então vamos achar o olho com a lente Olha aqui Puxe e ache Vamos achar? Vamos puxar e achar? Aqui, ó Acho que Olha 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 aí Olha aí Para, para Aham Então me dá um livrinho Dá um livrinho Muito bem Bom, vai passar para ver o meu filho Esse Dá um pedaço bom? Esse Mãe Oi Aqui A minha A tatarunga, né? Olha Mamãe Mamãe Olha Oi Olha O coelho, né? Esse é o menino O coelho Pronto A mãe Esse Esse é o coelho E a tataruga, Vitória? Aqui Ali Aí O coelho, né? Ó Ó Ó o urso indo dormir É Mas o Isso aqui é o que? O jacaré? Tá Aí Tu arrancou tudo, né? O urso Não, não faz assim que estraga com a lintinha Ó Ó Não dá pra sair Não dá pra sair Abriu Abriu Fechou Agora abriu Fechou A praia A praia? A mamãe A mamãe Papai 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 vermelho, azul vermelho, azul o titio sai de motocicleta de moto esse é o médico é o médico o coelhinho fechou os olhos o coelhinho abriu o olho fechou oi oi esse aí é o coelhinho fechou o olho abriu o olho é aqui que muda meu filho que bobinho eu não estrago mesmo oi 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 Acabou? Rasgou Não é legal Acabou com o livrinho O titio O titio Aonde titio? Na moto, né? Carro, carro, carro Carro, aqui ele está no carro Aqui, bebê Aqui, bebê A chora está doente Hã? Eu 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 Esse Esse Deixa eu ver Como é que é Mãe 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 O que foi, Valentim? Foi esse Hã? Esse 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 Tá, e a escola Como é que foi? Mãe O que foi a escola, Vitória? Od 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 É? Od Od Vocês vão se apresentar para o dia das mães? Mãe 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 Tô 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 Não joga Não joga Não Vitor, não Deixa a mãe começar com você Olha aqui Que feio Não joga Não joga Não faz assim que é feio Só um pouquinho, deixa eu ver aqui com o Vitor Que ele está em crise Não, ó Que coisa feia, Vitor É errado o que você fez Não, é esse A tartaruga, né? Essa é a mamãe tartaruga Essa é a filhinha tartaruga O bebê tartaruga É um gato É um gato, só que você fez errado Vá lá e pega o livro com a mamãe Não Tudo é não, né? Tem que fazer isso de loucura Cadê? Cadê? Aqui é o gato O gato Morde Morde, né? Morde Estou a gritaria Para quê? Tem um urso ali depois, tá vendo? Não O que? Mãe Ah, a tartaruga Mamãe levando o neném, né? No colo Homem Homem Aham Fora dormir, né? E com a mamãe Esse cartaruga Homem É, o urso está dormindo Ó Agora dá o urso Isso, viu? É dormindo Para que fazer aquele escândalo? Para 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 Mas para 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 É um gato 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 Mãe Oi Aham É, é É uma letra É a mão do urso Só que o Vitória Pascou Olha o banho O urso ia tomar banho Olha Olha o urso comendo Esse 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 Aham É Ele está dizendo que é para aproveitar o lanchinho Olha o piu-piu aqui, olha Essa é a tartaruga, né? Oi 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 O que? Aham Um jacaré O que? Os números, né? Não Oi Cocô Fez cocô, né? É Só um pouquinho, vai para arrumar isso Galera Vamos dar tchau para o pessoal Que está nos vendo? Tchau Dá tchau então lá Lá para o celular do meu manhã em cima do balcão Tchau 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 galera Curte aí os nossos vídeos E até a próxima Dá tchau pessoal Tchau Tchau